Música Nessa terça-feira se inicia o maior campeonato de clubes do mundo, a Liga dos Campeões E eu vou estar aqui relembrando todos os grupos que são 8, do A ao H E falando em todos os jogos da primeira rodada E eu vou estar meio que projetando os classificados para as oitavas de final Lógico que futebol a gente não pode ter certeza de nada Só vou estar projetando as duas equipes mais fortes de cada grupo Que acredito que estará nas oitavas Mas poderemos ter surpresas como sempre temos No grupo A temos o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, o Clube Brugge e o Galatasaray No grupo B temos o Bayern de Munique, o Tottenham, o Olympiacos e o Crivenas Veda No grupo C temos o Manchester City, o Shakhtar Donetsk, o Dinamo Zagreb e a Atalanta No grupo D a Juventus, o Atlético de Madrid e o Bayern Leverkusen E o Lokomotiv, no grupo E temos o Liverpool, o Napoli, Salzburg e o Genk No grupo F o Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão e o Slava Praga No grupo G temos o Zenit, o Benfica, o Lyon e o RB Leipzig No grupo H o Chelsea, Ajax, Valencia e Lille Vou falar com base no que vem jogando nos últimos anos, as equipes Elenco atual e peso de camisa No grupo A não fica muito difícil de falar Acredito que 99% das pessoas de vocês que estão assistindo esse vídeo concordam comigo O que Real Madrid e Paris Saint-Germain vão passar Como eu falei, é apenas um palpite Até porque o futebol é um esporte bem improvável E pode acontecer de tudo Mas Paris Saint-Germain, pelo elenco que tem nos últimos anos E Real Madrid por tudo que já fez na Champions É o maior campeão com 13 É o maior campeão disparado Mas eu não vou prolongar muito cada clube Para o vídeo não ficar muito longo e cansativo No grupo B acredito, como vocês devem acreditar também Que o Bayern e o Tottenham serão os classificados O Bayern precisa voltar a mostrar um grande futebol em Liga dos Campeões E o Tottenham o atual finalista Onde perdeu para o Liverpool na decisão Mas acredito que vai fazer uma grande Liga dos Campeões E a tendência é só ir melhorando No grupo C, o Manchester City para mim será o líder Isoladinho, sem muita complicação E o segundo colocado fica aí para mim entre o Shakhtar e o Atalanta Eu chutaria a Atalanta No grupo D temos a Juventus e Atlético de Madrid Onde para mim serão os classificados O Leverkus e o Locomotive correm por fora Bem por fora nesse grupo No grupo E, o Liverpool e o Nápoles serão os classificados para mim Para mim será nessa ordem que está Nessa ordem que está Aparecendo aqui na tela para vocês O Liverpool em primeiro e o Nápoles em segundo O Nápoles está montando uma boa equipe E acredito que vai dar trabalho nessa Champions Vai mais além do que ia nos últimos anos Mas o Liverpool é o atual campeão E acredito que será o primeiro do grupo, sim Mas não tão fácil assim No grupo F temos o Barcelona, o Borussia e a Inter Três grandes equipes E o Zava Praga correndo bem por fora Acredito eu que o Barcelona vai ser líder Não fácil, não vai ser fácil Mas será o líder E a segunda colocação ficará a Inter de Milão E Borussia Dortmund E acredito que a Inter será classificada Mas também vai depender muito do confronto direto Mas a Inter para mim está com um elenco melhor A Inter até esse ano contratou melhor Do que vinha contratando nas últimas temporadas E acredito que possa ser o segundo colocado Infelizmente teremos que dar adeus Já na fase de grupos Alborússia, Barcelona ou Inter de Milão O que não é nada legal No grupo G temos o Zenit, o Benfica, o Lyon e o Leipzig Acredito que o Benfica e o Lyon se classifiquem No grupo H temos o Chelsea e o Ajax Que serão para mim os classificados E o Valencia e o Lille e corre por fora ali Voltando só para os classificados Na minha opinião Paris Saint-Germain, Real Madrid Bayern, Múnich e Tottenham Manchester City e Atalanta Juventus e Atlético de Madrid Liverpool e Napoli Barcelona e Inter Benfica e Lyon Chelsea e Ajax E vamos à primeira rodada Onde eu não vou dar palpite Para não ficar naquela de sempre E na maior equipe Enfim Teremos Inter de Milão e Slava Praga Lyon e Zenit Chelsea e Valencia Salzburg e Racing Genk Napoli e Liverpool Vai ser um grande jogo Na Itália Eu estou falando na ordem De dono da casa Teremos Ajax e Lille Benfica e Leipzig Borussia e Barcelona Vai ser um jogo sensacional Onde o mundo vai parar para ver esse jogo Finalizando o jogo da terça Borussia e Barcelona vai ser um grande jogo Na Alemanha Onde eu acredito que o Borussia vai para cima do Barcelona Até porque tem que fazer valer O mando de campo Por estar em um grupo tão difícil A Inter de Milão vai pegar ali o Slava Praga E provavelmente Bem provável que vai vencer E logicamente todo mundo quer iniciar um campeonato vencendo E já está entre os dois colocados Vai ser um grande jogo É confronto direto Para uma possível classificação para as oitavas E o Borussia tem que ir para cima do Barcelona E o Barcelona para cima do Borussia Dortmund O que vai fazer ser um grande jogo na minha visão Na quarta-feira teremos o Brody e o Galatasaray Olympiacos e Tottenham O atual vice-campeão aí Teremos Baylor Verkursi e Lokomotiv O jogo que vai parar o mundo Que é PSG e Real Madrid Onde vai ser um grande jogo Não teremos, infelizmente, não teremos O craque Neymar Que está punido Mas não deixa de ser um grande jogo Até porque o Paris Saint-Germain tem grandes jogadores Cavani Tem o Di Maria, Mbappé Tem o Icardi chegando agora E o Real Madrid É o Real Madrid, né Não precisa nem falar muito É... 13 Champions O maior campeão da Liga dos Campeões Fez uma péssima temporada Na temporada 18-19 Mas acredito eu que será diferente A gente espera que seja diferente Que o Real Madrid seja mais competitivo Para ser uma grande Champions League E ter grandes favoritos Como não acontece há muitos anos Sempre ficar naquela de 4 equipes Favoritas ao título A gente torce para que Seja como nas edições Bem anteriores Onde tinha Barcelona Real Madrid Tinha Milan Inter de Milão Bayern de Munique Tinha várias equipes Para poder ser campeão Tinha Chelsea Tinha Manchester United Tinha Liverpool Tinha Arsenal E espero que a Liga dos Campeões Com o tempo Possa voltar A ser tão competitiva Em questão de grandes clubes Grandes elencos E grandes favoritos Lógico que a Liga dos Campeões Sempre será Uma grande competição Teremos o Bayern de Munique Estrela Vermelha Onde acredito que o Bayern Vai sem dificuldade nenhuma Vencer esse jogo Teremos Atlético de Madrid E Juventus Teremos o Atlético de Madrid Com um craque português em campo João Félix E do outro lado Uma lenda portuguesa Que é o Cristiano Ronaldo O maior artilheiro Da Liga dos Campeões Esse jogo será Na mesma horária De PSG e Real Madrid Infelizmente Você terá que escolher Um do direito Para assistir Esses dois grandes jogos O Atlético jogando em casa Com o João Félix Voando aí Vai ser um jogo Sensacional O Cristiano Ronaldo Cansou já De fazer gols No Atlético de Madrid Por outro lado O que vai deixar O jogo muito Tenso E gostoso De assistir Até por ser Um confronto de direitos Pela primeira colocação Como eu falei dos grupos Acredito que esse Confronto de Juventus E Atlético de Madrid E Atlético de Madrid E Juventus Será fundamental Para escolher o primeiro colocado Os confrontos diretos Serão fundamental Para escolher o primeiro colocado Do grupo Teremos Shakhtar Donetsk E Manchester City Onde acredito que o City vença Então o que se espera muito do City É que o City chegue mais longe Do que vem chegando O Manchester Fez um grande elenco E não é de agora Tem um grande treinador Um dos maiores da história E está na hora do Manchester City Chegar na Liga dos Campeões Para vencer Não que não chegue Para vencer Mas faltava aquele último detalhe Para o Manchester City Chegar a uma final De Liga dos Campeões E talvez conquistá-la E último jogo Da quarta Último jogo Assim Falando na sequência Que também será As quatro horas Dinamo e Atalanta E esses serão os jogos Da Liga dos Campeões Onde a gente espera Que seja uma Liga dos Campeões Fantástica E que se espera muito De grandes equipes E agora vou estar aqui falando Dos favoritos De todas as equipes Que na minha visão Podem conquistar A Liga dos Campeões Por elenco Por peso de camisa Como eu falei Anteriormente Acredito que o Barcelona É o favorito Ao lado também De Liverpool O atual campeão Temos também O Real Madrid Que a gente nunca pode Deixar de fora Por tudo que já fez Na Liga dos Campeões Temos a Juventus Que tem o Cristiano Ronaldo Que é chamado aí Como o rei das Champions Que é o artilheiro Temos o bairro de Munique Que eu sinceramente espero Que volte a ser Aquele bairro de Munique Que volte a brigar Por uma Liga dos Campeões Para mim Barcelona Liverpool O Barcelona Que está devendo Na Champions League No campeonato retrasado Perdeu feio para Roma Após abrir 4x1 Perdeu 3x0 E foi eliminado Na passada 3x0 abriu Contra o Liverpool O Liverpool 4x0 Está devendo Chegar na semifinal Uma final De Liga dos Campeões Para mim O bairro de Munique Tem que demonstrar Que quer vencer De novo A Liga dos Campeões Para mim O Liverpool também Está entre esses Os favoritos Os favoritos Favoritos A ganhar a Champions League Por ser o atual campeão E por estar jogando Um belo futebol E ter mantido Os craques Os jogadores Que venceram A Liga dos Campeões E o Real Madrid Que a gente nunca pode Deixar de fora De um favoritismo Por tudo que já fez Na Liga dos Campeões Tem 3x0 É o maior campeão Temos a Juventus Que tem o Cristiano Ronaldo O maior artilheiro da história E a Juventus Tem um grande elenco Não só falando De Cristiano Ronaldo Temos o Manchester City Que sempre vem Tentando Chegar na final Ganhar A Liga dos Campeões Mesma coisa O Paris Saint-Germain Também tem um grande elenco E quer chegar A uma semifinal Afinal O Paris Saint-Germain Vem devendo Quando se trata De Liga dos Campeões Que é a obsessão Do Paris Ganhar uma Liga dos Campeões Temos o Atlético de Madrid Que já bateu na trave Duas vezes Onde perdeu Para o Real Madrid E vai Com tudo Para tentar Ganhar essa Liga dos Campeões Temos o Tottenham É o atual vice-campeão Tem chance Quem sabe Chegar de novo Afinal E dessa vez Conquistar E para mim Esses são os favoritos E é isso Comenta aqui embaixo também Qual você acha De favorito Qual será o campeão Na sua visão Se você discordar De algo que eu falei Pode comentar aqui embaixo Falar Dar sugestão Para próximos vídeos E é isso Deixe seu like Que ajuda bastante Na divulgação do vídeo Compartilhe com seus amigos Vai estar me ajudando bastante Se você é novo no canal Clicou pela primeira vez Num vídeo meu Se inscreva no canal Para fortalecer E é isso galera Obrigado por assistir Até aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou galera